Rapaziada, eu vou fazer uma perguntinha pra vocês que eu tenho certeza que pelo menos 95% das pessoas vão se identificar. Por acaso, em algum momento você já estava jogando com seus amigos, algum jogo online, alguma coisa do tipo, e algo muito absurdo no game aconteceu, e aí você pensa, poxa, veio querer tá gravando isso aqui porque ninguém vai acreditar no que eu vou falar. Eu garanto pra vocês que eu já passei muito por isso, especialmente nas minhas jogatinas recentes aí de pariênimos, que, cara, o que mais aconteceu foi isso, eu jogava em off, aconteceu algo muito absurdo, e eu não tava gravando e eu ficava, mano, eu deveria tá gravando essa bagaceira, véi. Mas eu venho aqui dizer pra vocês que esse problema finalmente acabou, porque eu apresento pra vocês o melhor programa aí para recortes e para clipes de gameplays e vídeos, chamado Metal. Pois é, galera, Metal se trata do programa mais prático e fácil para clipagem de jogos, vídeos e streams, e é um programa feito especificamente pra essas funções. Além de clipar os melhores momentos do seu dia-a-dia, você também consegue editar e postar esses momentos pra comunidade para que outras pessoas possam curtir, comentar e interagir também. Assim como postar também nas suas redes sociais, que é só você linkar no programa e acabou, fio, vai automaticamente pra lá e tá resolvido. Por exemplo, olha esse clipe maravilhoso que eu achei aqui na comunidade do jogo Party Animals. Eu vou mostrar pra vocês na prática aqui como funciona, tá bom? Digamos que eu estou jogando uma partida de Party Animals e aí o programa já está aberto, né? Ele já tá rodando em segundo plano. E por padrão, você já tem que colocar uma tecla de atalho para que ele grave os últimos momentos aí, que você também define, inclusive, da sua jogatina. Então, digamos, eu faço uma merda colossal e aí é só eu apertar um botão e pronto, o clipe tá salvo. Você já pode ir no seu painel de controle para editar, cortar, tirar o áudio, fazer as edições que você precisa para postar aonde que você quer. Então, cara, é muito simples, muito fácil e de graça também o que é melhor ainda. Então não perca mais tempo e conteúdo e baixe o Metal no link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Comece já a fazer com que esses momentos únicos cheguem para mais pessoas aí na internet. Dados os devidos recados, rapaziada? Bom, eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem Sonic.exe, né? Mas que tal o Sonic.xexe? Pois é, rapaziada. Aparentemente chegamos num nível de criatividade muito fora do comum aqui, né? Porque agora vai ser diferente, não é exe, é xex. Esse jogo é tão bom que eu mal achei ele no Google e nos vídeos do YouTube, tá ligado? Porque você coloca xex, o Google acha que você tá falando exe. Mas enfim, rapaziada, eu consegui colocar as minhas mãos no game que desde já, só pela tela de título, que é a que vocês estão vendo aí na thumbnail do vídeo, o jogo já parece ser bem interessante. Eu espero que no mínimo seja isso, tá? Aparentemente existem duas builds dele, a do jogo normal, no caso da demo do game, e também uma é a build de piada, tá? Eu baixei as duas e eu vou ver as duas aqui junto com vocês, tá bom? Então, desde já, rapaziada, vamos começar com o vídeo aqui e vamos partir direto pra essa experiência. Eu tenho certeza que vai ser transcendental pra todo mundo. Ok. Tá. O jogo já abriu nessa tela aqui. Achei interessante, achei tendência, tá? Não teve tela de título, apresentação, não teve nada, tá ligado? O máximo uma tela de aviso no começo. E já cortou pra isso aqui. Tá, legal. Estamos aqui, o Tails, no save state, né? No save slot dele, mas tá trancado. O mouse é a chave, eu desbloqueei. Mano, que da hora. Pera, já começou legal isso aqui. Vamos começar. Nossa senhora, essa música parece um de chama de... Só porque eu elogiei essa porra, só porque eu elogiei essa merda, velho. Não precisava ter. Mano, olha o sorriso maliceu dele e essa música alternativa. Aí, ó. É esse frame que é o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Vamos lá. Green Hill, Zone Atum. Beleza, Green Hell. Tá. Setas direcionais pra se mexer. O A pula, o Tails voa, obviamente, né? E agora, pelo que eu tô vendo, é Green Hill mesmo, né? Não é somente uma versão da Green Hill tudo reto. A música, inclusive, é a música da Green Hill, só que levemente distorcida. E não tem alguns obstáculos, não tem inimigo, não tem nada. Tomara que não tenha os spins também, né? Porque seria bom. Por que o looping funciona? Eu não sei. Ele não tem spin dash. Ah. Você não quer que eu vá, game? Tá bom, tá um problema seu, sou otário. Talvez ele queira que eu vá por cima, não sei. É, ele quer que eu vá por cima. Caraca, mano. O bagulho não me deixa voar no looping, mano. Claramente, né? Isso aqui não tá correndo nada. Oi? Mano, olha o caranguejo, velho. Que nojento. Ô, gostei disso aqui, ó. A flor com boca. Mano, olha a cara do Tails. Ele olhando pra baixo. Tá ligado? Tá de castigo no recreio. E ele olhando pra cima, ele fica assim, ó. Caraca, mano. Essas expressões, né? Dá pra fazer uns memes muito massa, velho. Ó a minha cona aqui. Ih, mais uma flor. Mano. Tá, já começou interessante. O trabalho de produção disso aqui tá absurdo, velho. Mal começou o game, eu já tô adorando esses sprites aqui. Olha o pássaro pendurado. Bem nojento. Bem desconfortável, na real. Me lembra aquele outro jogo do Sonic.3 bem da hora que eu joguei um tempo atrás, mano. Que eu esqueci o nome. Acho que é o PC Port, né? Cacete. Piscou. Deu uma piscadela e eu não consigo mais pular, velho. Tô preso aqui. Mano, olha o tanto de inimigo morto, velho. Green Hill no fundo, que não tá mais tão green assim. Na verdade, tá só rio. Tá mais parréu, né? Ó o Sonic tá dando uma mijada na árvore, velho. Ele tá mijando na árvore. Melhor do que mijar na lua, né? Eu acho. Tá. Eu tô indo pra frente? Ah, não. É o jogo. Tá. Caçarola, velho. Nossa. Olá, Deus. Você quer brincar comigo? Nossa, tá mó baixo. Tá baixo pra cacete. Tá, agora voltou ao normal. Tá, eu posso voar. Só que tem limite de céu. Tá. Agora a música começou. Mano, esses olhos aqui meio abertinhos. Nossa Senhora, pera aí. Esses olhos meio abertinhos aqui na árvore, ó. Tem até a gangorra pra nós brincar, filho. Gangorra não, né? Balanço. Dane, vocês entenderam, filho. Tá, isso aqui tá interessante, rapaziada. Tô gostando do que eu tô vendo. E se eu morrer aqui? Ah, ele só morre. É, pera aí. Já é... Por que eu esperava coisa diferente, né? Hydezoneato 1, mano. Da hora, velho. Agora que eu reparei no nome da fase também. Qual é, pai? Qual é? Qual é? Que que foi isso? O que que foi isso, cara? Que porra foi essa, mano? Pera aí. Pô, eu vou parar de voar, cara. Tá tudo me batendo aqui, velho. Porra, mano. Tá tudo me batendo, me dando tapa, me jogando, velho. Parar, parar, mano. Parar já. Tá, não consigo mais pular, velho. Será que eu preciso correr? Acho que eu já vou correr direto, rapaziada. Foda-se. Foda-se, vou correr, filho. Tá, ele vai vir. Ele vai vir em algum momento. Ele tá vindo! Agora! 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 Não? Ai! Eita peste! O que que era aquilo? Era um sapo? Caraca, meu pé foi comido por um sapo, irmão. Pera aí. Ele não vai vir, não? Ou será que aquilo era o... Ele vai vir a qualquer hora, gente. Ele tá passando no fundo. Ele tá dando a mijada. Lembra que ele foi interrompido do mijo lá? Teve que virar a cabeça pra falar aqui? Não, meu nobre. E o background ali, velho? Todo cagado. Caraca, mano. Um quadradão de background. Ah, mano. Não me fala que o jogo vai acabar aqui, né, velho? Não me fala que esse aqui vai ser o speedrun de game, né, mano? Eu sei que o jogo é a demo, né? Mas, porra, me fala que tem mais, mano. O jogo tá interessante pra cacete, velho. Não parece que vai vir ninguém. Ou será que eu tenho que voltar, mano? Ixi, a música parou. A música parou, rapaziada. Ah! É, rapaziada. O Tails foi embora do recinto. Ele tinha o olhinho fechado, mano. Abre esse olho aí, cabra. Que isso, mano? Será que eu tenho que voltar, mano? Ah, eu não vou. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Mas acho que não, velho. Pô, não tem background, mano. E tá muito longo isso aqui. Eu fiquei quase 30 segundos na correria aqui, fio. Maratona. Correria não, né? Na voaria. Eu tenho... Tecnicamente ele tá voando aqui, né? Não tá com o pezinho no chão. Tá fazendo ali pro copo. Com rabos. Ah, agora a música retoma aqui, mano. Que bizarro. Ah, peraí. Eu vou cair naquele Mr. Guinness de novo, né? E aí acho que ele vai querer me jogar pra... Mano, eu vou dar de cara com o bicho, velho. E aí eu vou dar de cara com o filho da puta, né? Nossa, eu vou dar de cara com ele, mano. Opa. Ah, não tem mais nada. Era só um bagulho pra me jogar pra frente mesmo. Nossa. Ah! Me mamei, fio. Ah, não é possível que seja só isso, mano. Ah, mano. Ah, mas por quê? Tails, não tem o que fazer lá na frente. Para de apontar, fio. Não tem. Bom, rapaziada. Eu abri a outra build aqui pra ver o que que é. O jogo tá se jogando sozinho aqui. Não consigo fazer... Eita. Oxe, o que é isso? Que merda é essa? É um pipa? É um pipa contra o Sonic? Ah, mano. Eu tô triste, velho. Eu queria ver mais do jogo. Ah, mano. Esse pipa tudo tosse. Ué, mano. Eu tenho que ficar aqui e eu vou fazer o quê? Eu não consigo atacar o pipa, mano. Não conseguir. Aí, ó. Não consigo atacar o pipa. Ué? Ah, tudo me ataca agora? É isso mesmo? Carnival Night Zone tá diferente aqui, rapaziada. Eu vou morrer. Se eu der game over, será que muda alguma coisa? Eu não sei. Talvez sim, né? Teve uma coisa que eu não testei no jogo na real. Agora eu comprei pra pensar. Eu não vi se acontece alguma coisa se eu der game over nele. Né? Se eu der game over, será que dá ruim? Ah, não tem como matar o pipa. Deixa eu dar game over nisso aqui pra ver se muda alguma coisa. Aí eu vou voltar pra outra build lá, mano. Porque eu não testei isso, né? Você fica morrendo e tal. Talvez não tenha nada, né? Porque o jogo tá incompleto, né? Aparentemente. Uma pena, cara. Jogo com a mesma quantidade de potencial do que aqueles jogos absurdos. Sonic PC Port. O que que tá me atacando, cara? Tá me atacando por osmose ou desgraça? Ah, tudo bem. Eu quero morrer mesmo. Não vou reclamar tanto. Game over. O que é isso? Ele caiu na água? Ele tá na água. Obrigado por jogar. Ai, eu ouvi minha fita. Mina aqui do baile. Preparar para aceitar. Rebolou. Tem anel aqui? Ah, não dá pra pegar. Eu tava cantando aqui. Do nada eu me deprei com os anéis, velho. Pera aí. Não, acho que não dá pra ir lá em cima. Não faz sentido. O que que será que eu podia fazer com esses anéis, mano? Pô, mano. O cabra realmente deixou a parada incompleta mesmo, viu? Pô, mano. Aí o cara foi Jack, mano. Fala de sacanagem, velho. Pô, me dá um gostinho disso aqui, mano. Pra depois... Agora eu vi a cara dele, velho. Agora eu vi direito a carinha dele. Meu Deus, é muito feia. Pô, mano. Os visualizos aqui estão muito bem feitos, cara. E pior que esse jogo foi lançado há um tempo. Eu não acho que eles vão atualizar mais, mano. A não ser que... É, se bem que teve jogo que ficou um bom tempo parado e que foi atualizado depois de uns anos, né? Inclusive, vocês ficaram sabendo que o Arkham Knight, ele recentemente recebeu uma atualização incorreta, que eles tiraram logo em seguida. Ele recebeu uma atualização oficial, incorreta, aonde você tem a roupa do Batman, a roupa do Robert Pattinson do último filme do Batman. Mano, o jogo lançou em 2015, rapaziada. A gente tá em 2023. Então eu não duvide mais nada. Quase 10 anos depois o cara atualiza o game, bota uma skin. Então, porra, velho. Aí não tem como, né? Não amar, velho. Tá, vamos tentar agora fazer game over aqui pra ver se vai mudar alguma coisa, né? Se aparecer o game over, aí eu vou ficar muito triste e vou chorar muito à noite, tá, rapaziada? Porque basicamente é o que nós temos. A página da game jogo só tem essas duas builds, filho. Joke build. Vai se fuder aquela joke build, cara. Pelo amor de Deus, velho. Última morte. Falou. Não consegui ir de hide, mano. Nem de seek. Ah, o jogo só fecha. Mamei. Olha, rapaziada. Eu fico muito triste com uma coisa dessa, tá? Agora que eu quero ver um pouco mais a respeito da lore principal do Sonic.ez, quando é feito de uma maneira bem feita e tudo mais, remasterizada, com uns gráficos bem grotescos, aí o jogo tá incompleto. Tem que esperar 47 anos pra lançar. Se lançar, curti demais o que eu vi, mas durou pouco. O que é bom, dura pouco. Só que não diria que foi bom exatamente, mas foi bem feio. Então, senhoras e senhores, meus sentimentos aqui pro Sonic.xex. Ele não será lembrado. Provavelmente daqui a uma semana eu já vou ter esquecido dele, tá bom? Dito isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, apesar de eles terem sido um pouco mais curtinho o game, tá? Deixem um like aqui, se inscrevam no canal pra me dar aquela força. E com isso, eu me despeço por aqui, churis. Tamo junto. Beijo. Valeu, falou até mais. É nóis e... Tchau. Tchau.